Quem é não se divulga não comenta Mas elas reconhecem né fazer o que Aí fica fácil elas não aguentam Quando vê os meninos é várias que quer se envolver Profissão, perigo, cara de bandido, mal Criminoso de alta periculosidade Golpista, especialista, ela aspira no visual Tá chovendo, proposta indecente pra nó Não é que ela gosta de correr perigo Só quer se envolver com os envolvidos É que elas gostam de correr perigo Só quer se envolver com os envolvidos Então senta, senta pra bandido Então senta, senta pra bandido Enquanto eu te chamo de puta bem baixinho Vem baixinho no seu ouvido Então senta, senta pra bandido Enquanto eu te chamo de puta bem baixinho no seu ouvido Então senta, senta pra bandido Então senta, senta pra bandido Então senta, senta pra bandido Enquanto eu te chamo de puta bem baixinho no seu ouvido Vem baixinho no seu ouvido É um a zero pro DJ Choro, porra Respeita Respeita Então senta, senta pra bandido Então senta, senta pra bandido Então senta, senta pra bandido Enquanto eu te chamo de puta bem baixinho no seu ouvido Vem 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 baixinho no seu ouvido